e começa a desconfiar que eu também eu também ontem eu saí com cara que tinha me chamado acho que é do tinder nem lembro desses aplicativos da vida e aí um pouco mais velho e tal lá vão no bar de rock vou tá lá com os meus amigos tá beleza fui super legal super gente boa super bonitinho me deu um beijo gostoso foi legal de repente aí chegou um amigo dele e e começou a olhar pra moça que estava fazendo fotografia do evento a não gente sério quero vomitar aí eu já fiquei um eu também não sei se é coisa da minha cabeça que eu também sou meio psicopata com essas coisas sei lá mas enfim né que a gente tem que confiar na nossa intuição e aí eu tô sentindo tudo bem não vou embora vou pra casa tá olhar e também eu também tô indo e tal vovô tô indo tá bom e aí foi embora mas isso me manda mensagem quando você chegar vai tomar no cu hoje vai ser minha última tentativa eu juro eu vou sair com um baiano ele é muito fofo gente um sotaque eu tenho uma quedinha por sotaques mas vamos ver né zero expectativa ah não quero brincar mais não não dá para não dá para selecionar tipo eu quero essas características fazer e aprontar esse homem me entregar esse homem e tá tudo bem e eu ok eu consigo ficar sozinha eu gosto da minha companhia e tudo mas a gente sente falta de ter alguém companheiro sabe assim que e aí e que